Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Galera, estamos aí com mais um vídeo de ofertas semanais no Xbox, com jogos de Xbox One, Xbox 360, que funcionam obviamente no Xbox Series X e S. Todos os jogos de Xbox 360 que eu vou apresentar para vocês também são retrocompatíveis, então se você tem um Xbox One ou um Xbox Series, você pode também fazer o download aí tranquilamente se fizer a compra, beleza? As ofertas do vídeo de hoje vão até dia 7 de novembro de 2022, são 49 jogos a partir de R$2,90. Eu vou tentar ser o mais breve possível nesse vídeo porque eu percebi que a galera não está curtindo os vídeos muito longos, onde eu estou analisando muito os jogos, tá bom? Então eu vou mais focar em falar o preço e algumas coisinhas só eu vou acrescentar ali se forem necessários, tá bom? Então vamos lá galera, vamos começar com os jogos do Xbox One, depois a gente fala de jogos de Xbox 360 ainda nesse vídeo e vamos começar aqui com esse jogo, a Night's Quest, que em alguns lugares ele fica de graça de vez em quando, mas para quem não pegou ele está aí em oferta por R$4,62, né? Nós temos aqui também o Aces of the Luftwaffe Esquadrão, né? Por R$5,80, um ótimo jogo de navinha, já joguei, eu não sei se nesse canal tem vídeo, enfim, eu faço tanto conteúdo, mas eu já fiz cobertura desse jogo sim, não sei se foi nesse canal ou foi no meu outro canal que se foi, né? Mas o jogo é legal, para quem gosta de jogo de navinha, eu recomendo sim. Nós temos aqui o A Eterno Blade por R$5,80, eu comprei esse jogo pelo preço cheio, até hoje não tive tempo de jogar, e eu conheci esse jogo graças ao A Eterno Blade 2, que na época eu ganhei da desenvolvedora, e ele está em oferta também por R$18,49, eu gostei do A Eterno Blade 2, mas não tive tempo de zerá-lo ainda, tá? Ele é tipo o Metroidvania com plataforma, né? Com elementos ali de hack and slash, tá? É bem legalzinho o jogo, eu gostei bastante, preciso voltar para ele. Nós temos aqui o Ace Combat, né? Esse aqui parece que vem com uma DLC, não sei, R$77,47, para quem gosta do gênero, vem o jogo base, né? E vem essas DLCs aqui, pelo que eu entendi, tá galera? Dá uma olhadinha aí, de repente, na loja, se você gosta do gênero, R$77,47, então preço interessante aí, né? Temos o Asterix Obelix XXL Home Mastered, esse aqui eu já experimentei ele, não cheguei a zerar, mas experimentei, R$44,98, um jogo de plataforma bem legal, 3D, tá? Eu gostei. Esse aqui eu cheguei a fazer o 100%, o Asterix Obelix XXL III, né? O Cristal de Menhir. Cheguei a fazer 100% porque dá para jogar em co-op, joguei em co-op com a minha esposa, né? E a gente acabou fazendo o 100% dele, muito legal, R$33,73. Eu comprei, né? Eu gostei, então acho que eu posso recomendar, principalmente porque eu já fiz até o 100% no jogo, gostei bastante do que vi. Temos aqui o Bioshock Remastered, de vez em quando a trilogia Bioshock entra em oferta, se não me engano, semana passada até estava, né? A trilogia completa por R$41,00, se eu não estou enganado. E, galera, tá meio caro, né? Individualmente, R$33,40, perto da versão, né? Que é vendida num pacote fechado ali. Mas, tá valendo a pena para quem quer comprar aí separado, de repente vale a pena R$33,40. O Bioshock 2 Remastered também tá R$33,40. Eu acho que os Bioshock valem muito a pena, são jogos muito bons para quem gosta de jogo de tiro em primeira pessoa. E nós temos o Bioshock Infinity, o Complete Edition, que vem o jogo base, mais as DLCs embutidas aí no pacote, por R$33,40 também. Aqui não mostra, mas ele vem com o... mostra aqui na descrição, né? O que ele vem com DLC e tudo mais, hein? Completinho, é a versão completa, tá? Nós temos aqui o Borderlands e Ransom Collection por R$41,22. Esse sim mostra o que vem no pacote. E vem o Borderlands 2 e o Borderlands Pre-Sequel. Eu acho que vale só pelo Borderlands 2, tá? Eu zerei o Pre-Sequel, não achei o melhor Borderlands, não. Na verdade, eu achei ele bem fraco, perto dos demais. Mas o Borderlands 2 é incrível para quem gosta de jogo de chuta em looter, de tiro em primeira pessoa com RPG. É um jogo muito bom, eu recomendo sim. R$41,22, acho que vale a pena para ter esses dois jogos. Temos aqui, galera, agora, eu vou falar de três jogos para a 1000G. Para você fazer conquista, para você que gosta aí de dar uma garimpada nas conquistas, dar um boost na Gamerscore. Chegou a sua hora, né, de pagar barato em jogos desse tipo. O Bunny Parking, por incrível que pareça, galera, vocês vão dar risada quem conhece o jogo. Mas eu gostei do jogo, galera, eu gostei. Eu comecei a jogá-lo por causa dos 1000G, que na época que eu comecei a jogá-lo não tinha mais de 1000G. Mas acabou que eu fui pegando gosto pelos quebra-cabeça. É um joguinho de quebra-cabeça onde você tem que dar um jeito de encaixar os carrinhos no estacionamento. É bem legal, tá? E se eu não me engano agora ele dá 5.000 de Gamerscore. 11 mais 22, na minha opinião, vale a pena. Vale a pena, é legal, mas aí é gosto, tá? Dá uma olhadinha em gameplay. Eu tô dando risada porque o jogo é ruim, mas eu gostei, tá ligado? Então muita gente vai falar, porra, o Aliados tá recomendando o jogo ruim. Não, é porque eu gostei, é gosto. Gosto não se discute. Nós temos também o Butterfly, né? Esse aqui também, se eu não me engano, dá 5.000 de Gamerscore, ó. Vai fazer 5.000G rapidinho. Esse aqui é bem rápido. 12,91, tem um macetinho pra você pegar ainda mais rápido. Você entra na fase, né, e coloca pra recomeçar ela, que você já abre conquista. Eu fiz assim algumas fases pra ir mais rápido. Sacanagem, né? O jogo já é garapinha, já é fácil, né? Você ainda arruma um jeito de burlar o sistema, né? Enfim. O Butterfly 2, galera, 12,91. Esse não tem macete. Esse você vai ter que jogar mesmo. Vai ter que ser na raça. Os jogos da Chitilon, vocês podem comprar sem medo. Você que gosta de Gamerscore aí, né? A galera chama de os cracudos da Gamerscore, né? O Butterfly 2 também dá 5.000 de Gamerscore. 12,91. Acho que vale a pena aí pra quem gosta de dar boost na Gamerscore. É engraçado isso, né, galera? Que o pessoal mais casual não vai entender nada do que eu tô falando. Gamerscore, pra que que serve isso, né? Enfim. Nós temos aqui o Cat Quest 2, galera, por R$27,47. Jogo muito legalzinho, tá? Pra jogar ali com a família, com as crianças. É bacana, dá pra jogar de dois ali e tal. É tipo um JRPG com várias sátiras e comédias sobre gatos, cães, trocadilhos, personagens. Faz bastante referência a personagens de filmes e outros jogos. Enfim, bem legal. Temos o Caveman Warriors por R$7,25. Não cheguei a jogar, mas eu tenho ele. Acho que eu ganhei do meu amigo Machado na época. O Child of Light eu ganhei também do inscrito aqui do canal. Dei uma oportunidade, amei o jogo. É um jogo de RPG de turno pra iniciante por R$10,50 aí. Acho que vale muito a pena. Temos o Child Rain of Morta por R$28,85. Apesar de eu não gostar muito do gênero desse jogo. Que ele é aquele roguelike, né? Você morre e você volta do início. Só que tem um detalhe. Esse aqui tem um certo progresso. Se você passar a fase, você já vai pra próxima. E se você morrer, você continua na próxima. São algumas dungeons que você tem o desafio de evoluir seu personagem e passar. E você tem vários membros da sua família. Bem legal. Que você vai jogando. E cada um com um poder, um tipo de jogabilidade diferente. Inclusive, dá pra jogar de dois também aí. Pode chamar o filhão, a esposa e jogar junto. Beleza? Temos aqui o Chronos Before the Ashes por R$27,98. É um jogo de RPG mais Souls-like, tá? Achei interessantinho o jogo. Ganhei da desenvolvedora na época. Até a HQ Nordic. Temos o Dandara Trials of Fear Edition por R$5,80. Não tive chance ainda de jogar. Acho que eu só experimentei. Não curti muito não, mas tá R$5,80. Dá uma olhadinha em gameplay e vê se compensa pra você. Darksiders War Master Edition, que eu amo esse jogo de paixão. R$9,75. Acho que vale muito a pena. Darksiders 2 Definitive Edition por R$14,75. Também acho que vale a pena. Dragon Ball Shinoverse 2 aí por R$37,50. Temos aqui o Energy Circle Edge por R$9,22. Esse aqui eu não cheguei a jogar. Eu cheguei a jogar o primeiro. Esse aqui, se eu não me engano, é o segundo. E eu me forcei a jogar por Gamerscore. Não faço mais isso. Esse aqui foi um dos jogos que eu fiz por Gamerscore à força. Obrigado. Não queria. Não gostei do jogo, né? Mas o que eu digo pra você que se gosta de Gamerscore, pega um guia e vai. Tem gente que faz qualquer sacrifício por Gamerscore. Tá aí. Nós temos aqui também o Far Cry New Dawn Deluxe Edition por R$45. Um jogo muito bom. Eu gostei dele. Acho que vale esse valor. Temos aqui o Grand Theft Auto V, né? O GTA V aí por R$98,96. Essa aqui já é a versão que vem com o jogo no Xbox One e Xbox Series. Você pode comprar pro seu Xbox One. Quando você comprar o seu Series, você vai poder continuar jogando ele com melhorias, né? Com qualidade já melhor. Nós temos aqui também o Home Sweet Home, que é um jogo de terror interessante por R$18,45. Ele é meio que um walkie simulator aí de terror. É bem impactante ali, né? Eu achei interessante o jogo R$18,45. Temos o Hover Ship Havoc, que também é um jogo bom pra Gamerscore. Mas eu curto jogo de navinha, então eu gostei mais do que só por Gamerscore. R$5,54 aí pra quem gosta de jogo de navinha. Temos o Just Cause 3 por R$10,65. Esse jogo aqui é muito bom. Não sei como é que tá o desempenho dele. Ele não rodava lá muito bem no Xbox One, não. Ele dava umas quedas de FPS bruta. Mas é um jogo que, na minha opinião, valeu muito a pena ter zerado. Temos o Just Cause 4 Gold Edition aí por R$55,59. Ele vem com todas as DLCs aí mais importantes, né? Então tá aí pra vocês. E esse eu não cheguei a jogar, então não vou falar muito, tá? Lara Croft, o Tempo de Osiris por R$14,85. Acho que vale a pena. Eu gostei demais desse jogo, tá? Ele é um jogo tipo com aquela câmera isométrica, né? Tipo Diablo. E é bem legal pra jogar em co-op, tá? Pra jogar com amigos. É muito legal online, né? É bem divertido. E tem o Passos de Temporada dele, né? Que também acrescenta aí mais conteúdo pro jogo por R$2,99. Temos o Moonlighter Complete Edition por R$26,98. É um jogo de dungeons ali, né? Mais ou menos parecido com aquele que eu acabei de falar ali. De que você vai ter uma dungeon pra explorar. E você vai tendo progresso à medida que avança na dungeon. E você vai tendo uns itens pra vender. O jogo é baseado em venda. Você vai na dungeon, pega os itens que interessa. Põe pra vender, farma dinheiro. Melhora seu personagem. Volta pra dungeon. E aí você vai passando de dungeon pra dungeon, tá? Tem progresso esse aqui. Apesar de também ser meio roguelike. Nós temos aqui também o My Hero 1 Justice 2. Por R$62,47. É um jogo baseado em anime, né? Pelo que eu imagino. Mas eu não conheço, tá? Tá R$62,47. Pra quem gosta aí. Serial Cleaner por R$2,90. É o jogo mais barato aí do nosso vídeo de ofertas aqui, né? R$2,90. Eu já experimentei, achei interessantinho. Não é nada de outro mundo. Mas vale os R$2,90. Temos o Cinemora EX aí. Custando R$7,80. É um jogo de navinha. Bem hardcore aí. Pra quem gosta de jogos difíceis, né? Temos o South Park. Esse é o The Stick of Truth. Custando R$26,07. Tá um preço muito bom. Dizem que é um ótimo RPG de turno aí com comédia, tá? Temos aqui também o Stardew Valley. Por R$17,40. Pra quem gosta de jogo aí de fazendinha, né? Dizem que é o melhor da atualidade. É um dos melhores jogos da atualidade do gênero. Temos o Hot Dogs Legend Deluxe Edition. R$78,11. Ele vem com umas DLCzinhas que não são lá tão importantes assim. Geralmente a Deluxe não vem, né? Em jogos ocidentais não vem com grandes conteúdos. Em jogos orientais até que vem ali. Às vezes a Deluxe Edition é a versão mais completa. Então vocês tomem cuidado ao comprar a versão Deluxe, tá? Dá uma viriguada antes do que é que vem no jogo. O que ele tem de conteúdo. Nós vamos aqui falar agora do Rackfest Complete Edition. Que tem até vídeo aqui, se eu não me engano, no canal de análise dele, tá? Esse aqui vem com os dois Season Pass do jogo. Vem completinho por R$54,98. Eu gostei demais do jogo. Fiz os 100%, tá? E ele tá no Game Pass, o jogo base. Mas as DLCs não, né? Os Season Pass não. Eu não sei o que vem no Season Pass porque eu não cheguei a jogar com o Season Pass. Mas eu acho que vale o preço pedido pra quem gosta de jogo de corrida e porradaria. Aqueles jogos de batida, né? Que você bate e você ferra o adversário. Dá pra você configurar a dificuldade. Dá pra configurar uma série de coisas. E o modo online dele é bastante divertido também. Temos aqui o 13. É, meus amigos. O 13 pela primeira vez entrou aí por R$73,72. Esse jogo sempre ficava na casa dos R$90 e poucos. Dizem que é um jogo legal. Ele ganhou agora a otimização pro Xbox Series X e S. Os desenvolvedores falaram que ia dar um trato legal no jogo porque ele não tava lá aquelas coisas, né? E eles reconheceram isso, parece. Mas deram uma renovada. Acho que R$73,72. Pra quem gosta e talvez deve valer a pena. Não sei porque eu não joguei. Beleza? Temos o Tom Clancy's agora falando de jogos do Xbox 360 daqui pra frente. Tom Clancy's Ghost Recon Advanced Warfighter 2. Já comprei, mas não tive tempo de jogar. R$24,50. Temos o Rayman 3 HD por R$10,00. Esse jogo aqui é um jogo de aventura 3D bem interessante lá do Xbox 360. Jogo clássico. Temos também o Far Cry 3 Blood Dragon agora daqui pra frente. É só jogos pra quem é assinante Live Gold aqui do A360, tá? Far Cry 3 Blood Dragon aqui, galera. Tá em oferta o jogo completo aqui, ó. Por R$9,00, né? Eu gostei bastante do jogo. Recomendo sim, tá? Pra quem gosta de jogo de time primeira pessoa com a temática de zoação com os anos 80, 90. Acho que vale a pena. Temos o Brothers in Arms Hell Highway. Acho que é isso o nome. E tá R$14,70. Se eu não cheguei a jogar ainda. Temos o Bioshock, né? Como eu já disse, vale a pena lá no One. Vale mais a pena ainda aqui no Xbox 360, que tá custando R$15,60. Roda no seu Xbox One também. Tiver sem grana pra comprar a versão do One, de repente pega do 360, que deve tá rodando bem também aí no seu Xbox One, tá? R$15,60. Na minha opinião, vale muito a pena. Temos o Bioshock 2 também em oferta aí. E ele tá aqui, ó. Por R$23,60, tá? Também acho que vale muito a pena. Além disso, as DLCs dele estão em oferta. Minerva's Den, por exemplo, tá R$9,50. E tem uma DLC aqui, grátis, que eu não sei do que que é. Mas enfim. Temos aqui o Bioshock Infinity, que ele é carinho, ó. Ele é carinho. R$179,00, ele custa o preço cheio. Mas em oferta hoje, você vai pagar R$53,70, se tiver assinatura Live Gold. É um jogão também, tá? Recomendo bastante. E temos aqui o Assassin's Creed Revelations, custando R$23,70. É outro jogo, né? Que vale muito a pena o valor que tá sendo cobrado aí, beleza? Basicamente, esse é o nosso vídeo. Se você gostou, deixa o like, compartilha o conteúdo, se inscreve no canal. E não esqueça de deixar a sua opinião aí sobre os jogos em oferta, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho